E nas viagens pelo majestoso rio Araguari, área de Porto Grande, pude ir também, descer da Rabeta e ir até alguns sítios. Veja aí como foi. E as ilhas que estão se formando aí, olha, essas pequenas ilhas, tudinho aí. Aí, sim, dá peixe, tem peixe sim. Peixe e outras coisas também. Olha aí, tudo está se formando. Bacana. Ele tem plantação? Ele tem plantação? Olha, muito bonito, bacana. Muito bonito. O majestoso rio Araguari, muito bonito. E essas pequenas ilhazinhas, né? Olha aí. Olha aí. Essas belezas dessas ilhazinhas. Muito bonito. Ó, o tempo está fechado, nublado. Paraíba, Porto Grande. E aí, Paraíba, tudo bom? Só olha que você está usando máscara. E aqui você tem plantações, né, Paraíba? Tem cupuaçu? Tem cupuaçu? Tem. O que você tem? Cupuaçu, abacaxi? Cupuaçu, laranja, limão. 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 Açaí. Não enche muito. Na época que alagou lá a cidade, alagou muito para cá, a água veio muito para cá, ou paraíba? Não, não. O limite da água que você está vendo lá embaixo, é uns 5 metros para cá, no máximo. A gente pode... Bora. Vou tomar rapidinho o teu tempo, porque tu está no sol, né? Ele está sem camisa. Olha, olha que bonito. Aquele cuida, ele zela. Não, olha, é um verdadeiro... É um jardim. Esse peixe, que tipo de peixe aqui dá, o Paraíba? Aqui você pega trairão, você pega tucunaré, você pega branquinha, você pega acaraca. Se eu contasse, ninguém acreditaria, hein, gente? Isso aconteceu em Macapá, no Amapá. Olhem só. Adivinhem com quem é essa briga. E o negócio está quente. Vejam aí. É briga de doido aí, ó. É briga de doido. Já no Afuá, no Pará, eu estive com o nosso amigo Valdeco, de longas datas, né? Nesse momento aí, fui de Rabeta até a casa dele. É aí. Ei, Valdeco! Ih! É o Sérgio Lacerda! De novo! Feliz e saudoso Zezinho Lacerda! Chegamos aqui no Valdeco, eu estive aqui no Valdeco, amigos da Ecoarte, com o Valdeco. Aqui na frente é o saudoso Rivadave Montori, amigos da Ecoarte. Valdeco, Valdeco foi vizinho durante muitos e muitos anos do saudoso Rivadave Montori, dona Ana Maria Braga, morava bem na boca do Rio Antunino. Aqui a gente esteve em outubro. Ei, Valdeco! Bom dia! É o amigo Sérgio Lacerda, da Arte TV. Olha, o Juru. Será que tem Juru, meu amigo? Ei, meu amigo! E aí, meu jovem! Bom dia! Tô vindo aí da Alcimar Oliveira. É! O filho, olha, tem Juru, né, rapaz? Mas olha... Na chuva! Lembra de mim, Valdeco? Olha, Juru! O pessoal viu aquela reportagem por lá? Alguém comentou? E aí, lembra do amigo Sérgio Lacerda? Estive contigo, deixa eu ver, eu estive contigo em outubro, não foi? Outubro ou novembro? Foi. Quando fizemos essa reportagem. E aí, Valdeco, como é que tá, irmãozinho? Olha, não tá nada bom por aqui. Tá frio, contamos. Chuva, inverno, né, rapaz? E a lancha, e a canoa? Pô, ainda... Quanto tá pedindo, Valdeco? Quanto tá pedindo? Por quê? Vou fazer tu vender. Tu queres vender? Tanto vai anunciar um dos programas de maior audiência lá em Macapá. Macapá e Santana. Olha, o Valdeco tá vendendo essa lancha aqui, minha gente. Quantas toneladas ela pega, Valdeco? 40 toneladas. Qual é o motor dela? Né, Valdeco? Olha aqui, gente. Essa é a lancha que ele tem pra vender, pra você passear com a família, pra você ganhar dinheiro, pra você transportar mercadoria. Nesses lugares belíssimos do nosso Amapá, tantos são eles. Esse aí é no pôr do sol. Vamos aí ver o viveiro de peixes que eles têm de tilápia, tambaqui, pirapitinga. Enfim, é Mazagão Novo, no Amapá. Passando a maior ponte do estado do Amapá. Aquela mesmo aí pegando a estrada. A estrada aí deles, de Mazagão, não só a estrada, como também Mazagão, principalmente Mazagão Novo, tá toda asfaltada. Quem dera fosse assim em outros municípios. Aí, no caso, a área portuária deles precisa de atenção do poder público, precisa de manutenção e com urgência. Trabalha com o quê? Como é que você faz pra sobreviver? Pra ganhar o pão nosso de cada dia? Produtor rural. Produtor? Trabalha com açaí? É. Peixe, camarão? Farinha. Farinha? Pupunha. Pupunha. O dinheiro tá em razão da maioria desses... Tem que comprar, mas não tem dinheiro. É razão da maioria desses políticos, pilantras, sugadores, mau caráter, a maioria deles, é a menoria que se salva. Mas isso, os culpados somos nós que colocamos eles lá. Não sabe da verdade, não sabe de tudo, mas sabe um pouco. Já de volta a Macapá, já de noite. Olha aí, vamos pra outro ponto. E a próxima é a matéria do preparativo aí na maniva da Maniçoba. Olha, tivemos lá com os amigos já em Macapá, eu esqueço o nome do bairro. Eles trabalham com Maniçoba, Maniçoba cozida, pé cozida. Vamos ver. Eu não gosto muito de Maniçoba, mas conheço gente que gosta muito. Bem, essa daí, né, dona Maria, é a Maniçoba Combânia. A pessoa leva pra casa, leva pra casa, quando chega em casa é só temperar, só pegar os ingredientes e temperar, que ela já tá cozida há mais de 15 dias, já tá com toicinho, que eu coloco toicinho, né, já tá cozida há mais de 15 dias, só chegar em casa e temperar. Essa uma aqui já. Quanto tempo fica? Pra no ponto de preparação, ela fica, eu cozinho 15 dias. 15 dias, direto? 15 dias, direto, cozinhando. Fogo baixo, fogo alto? Fogo baixo, porque depois que ela tá cozida já, né, depois que ela tá cozida aí que eu coloco o toicinho dentro, então aí ela cozinha mais de 5 dias, porque ela cozinha 10 dias, só a folha, né, depois de 10 dias, aí eu coloco o toicinho dentro, que é pra completar os 15 dias. Olha, aí tudo é só um panelão, então, isso aqui é panelão, isso aqui, isso aqui são as pré-cozidas, 150 litros, isso aqui é pré-cozida, olha como tá. Pré-cozida. É, essa aqui é a pré-cozida, cozinha 10 dias, tem vezes cozinha até mais de 10 dias, que fica cozinhando, né, aqui. Isso aqui, isso aqui é um panelão bem menor, eu tô direto da Casa da Maniçoba, fé em Deus, aqui no Jardim Felicidade 1, né, qual é o endereço, dona? Avenida Sandoval de Almeida Sandins, 3182. O dia não chega toda manhã.